Opa! E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de pessoal, aliás, voltando com essa nossa totalmente excelente série de Walking Dead GTA Pessoas, vamos aqui com o Rick Grimes, eu acabei de spawnar aqui, eu estou com fome, eu estou... não, na verdade eu não estou com fome, eu estou com sede, vamos ver o que eu começo no inventário aqui Paraquedas, munição, curativo, analgético, morfina e um GPS, cara, que bom, começar com GPS é um tesãozinho, né? Beleza, eu não tenho mapa, então eu não sei muito pra onde ir, a gente vai começar a explorar essa primeira cidade que está próxima Como eu tô equipado já com um revólver, caso apareça algum zumbi, é bala na cabeça, né moleque, não tem nem muito o que pensar Ai, caralho, apertei o botão pra agachar, o CTRL atira, velho Mudaram alguns comandos do jogo e isso vai me judiar um pouquinho aqui Ih, me viu Eita, porra, o zumbizão já me viu, já veio no salto louco ali, tio Deixa eu agachar aqui, espero ele chegar bem perto, ele vai se aproximando e eu... Ah, beleza, arranquei uma cabeça já Já é uma bosta, porque eu tô ficando sem tiro já Beleza, vamos dar uma olhada no corpo dele? Não tem nada pelo jeito, né não? Então, beleza, deixa eu entrar aqui nessa casinha, porque tem essa caixa e tem coisa nessa caixa, rapaz Eita, porra, tem curativo, tem medkit Deixa eu pegar tudo, velho Tudo, 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 ou não tem espaço? Só falta não ter espaço Ih, caralho, minha inventária só tem oito espaços, mano Olha que merda Um monte de item médico aqui Puta, então antes de mais nada eu preciso localizar uma mochila, né? Então antes de qualquer coisa aqui eu preciso... Puta, mano, começo de série é embaçado, né, velho? Tem mais caixa aqui, tem mais drop, com mais medicamentos e tals Tem um zumbi vindo ali Eu vou tentar evitar o confronto, até porque munição não tá sobrando Onde é que vem a munição nesse jogo? Ali embaixo, tá Tô com sete balas no revólver Opa, aqui tem alguma coisa, ó, vamos ver Eu tenho aqui uma carov, uma arma com o negócio e mapa Puta, mano, não consigo pegar nada, velho Peguei, o mapa eu peguei Peguei, beleza Eu acho que... Ai, ai, vou ter que matar Eita, porra, se liga a hordinha que já veio aqui pra cima de mim Deixa eu dar um olé neles aqui Vamos dar um gás, eu vou tentar ir Nossa, tem uma mansão ali em cima Cara, eu preciso lutear essa cidade aqui, né? Esse é meu objetivo a princípio Mas antes eu vou tentar me esconder aqui no meio do mato Pra ver agora... Agora que eu tenho o mapa e tudo vai ficar mais fácil, né? Não é F3, eu acho que é F1 que eu aperto Não, F2... Ah, é F12, eu acho É um F alto, né? F11, beleza, ó Então aí está o mapa, eu estou ali no norte de... Ih, caramba, eu apertei alguma coisa que não devia aqui, velho Clique duas vezes em um jogador Eu não quero isso aqui Como é que fecha, velho? Apertei o botão errado e me ferrei Aí, beleza, fechei Bom, bom, voltei a jogar É o F... Não é o F9 É o F... Não, é o F11 É o F11 que abre... Eu estou ali no norte do mapa, ok? Tá, beleza Por enquanto está tranquilão Deixa eu só novamente ver o meu inventário Devo estar levando alguma coisa que eu não preciso Tipo, paraquedas Eu acho que eu vou dropar o paraquedas E ver o que mais eu consigo pegar ali naqueles lutes, certo? Tem bastante lutes na cidade A cidade está tranquila, o problema é que tem muito zumbi Eu tinha achado uma Makarov ali Eu não lembro se a Makarov é pistola Mas... Mas seria uma boa Ter uma arma com mais tiro É que esse revólver é bom pra caralho, né? O bom desse servidor aqui que eu jogo É começar com esse revólver, né? Além da skin irada do Rick O revólver é bem forte Mano, eu não queria ficar matando zumbi Que bosta Ih, caralho Mano, eu preciso muito fazer o loot Mas eu vou precisar matar zumbi Eu não queria matar zumbi, velho Que drama, que drama Bom, pessoal Lembrando, estou muito feliz de estar voltando com essa série Espero que vocês gostem dos episódios que a gente vai fazer aí daqui a um tempo Eu espero que a série dure bastante tempo Enquanto o servidor estiver online, funcionando e tal Vai rolar, né? Porque eu gosto bastante de jogar isso aqui Madeira antibiótico, uniforme civil Como é que é o sistema de crafting aqui? Eu vou ser bem honesto que eu não sei Porque, tipo, tem a madeira Mas eu não sei pra que diabos eu usaria a madeira Tem o uniforme novo, mas... Ai, caralho Pular a cerca Estou no meio da cidade Tem um zumbi fazendo um lanchinho ali É, o bagulho já começou Já começou tenso, né, jovem? Já começou um episódio bem tenso aí Vamos dar um pique aqui Ó, o hotel normalmente tem loot Vamos ver se nas escadinhas Ai, caralho Outro zumbi ali, mano Tem muito zumbi, velho Meu Deus Ó, tem loot ali em cima Ai, cacete Eu preciso lutear, mano Eu preciso achar item Aqui é principalmente a mochila, velho Começar achando uma mochila é fundamental aqui pra mim Vamos ver o que tem aqui Aqui tem garrafa de soda vazia Que não é o que eu estou procurando, né? Tem um zumbi vindo ali Eu vou pular por... Eita, porra Será que se eu pular aqui vai dar merda? Eu não vou nem pular Vamos dar a volta, vai Caraca É legal também frisar pra vocês Que esse mapa aqui Não é só o mapa do San Andreas Ele é bem modificado pelo servidor O que é bem legal também Latinha de sardinha Burger anti-radiation cloth Sim, ok Eu vou pegar aqui a latinha de sardinha E vou comê-la Sim, pois é Já vou comer Porque... Bom, a comida não tá difícil De achar outro zumbi, velho Meu Deus Eu tô evitando matar zumbi Porque se eu atirar Vai chamar mais zumbi Além do que eu vou gastar tiro E não é absolutamente a minha intenção Nesse começo de jogo Preciso ficar driblando eles E fazendo o loot o mais rápido possível Tá com a temperatura de 37 graus Tá tranquilo Já matamos dois zumbis já Ali no cantinho direito Vocês podem ver na HUD E é legal acompanhar os dados aí Da jogatina, né Filha da puta O puto foda é que o zumbi também Tem a chance de dar loot, né O que também é proveitoso Às vezes Beleza Fiz um parkourzão Cabuloso aqui Cara, a cidadezinha É da hora de se explorar Mas ela é grandinha, né Vamos ver Por aqui nada Ok Vamos dando a volta Eu preciso achar loot, velho Loot é o que vai fazer o esquema Que feliz Mas, mano Nem é qualquer loot Eu preciso achar mochila Porque não adianta nada Eu achar, tipo, uma super arma Ai, cacete Volta, caralho Olha o aperto Que o patife tá passando Aqui, ó O que é isso aqui, será? Isso aqui, pelo jeito É coisa pra carro, né Vamos ver Burger, gasolina vazia E partes do tanque Não adianta nem pensar Em carregar esse negócio aí Sem espaço na mochila Eu tenho até um Mas não é pra que eu quero, né Vamos continuar dando a volta Aqui é bom Como a gente acabou de spawnar Se eu morrer também Eu não perco grande coisa Mas Já tem que ir pensando no futuro, né Evitar gastar munição Evitar Chamar a atenção de zumbi Tô nessa Tô numa vilarejinha Num vilarejinho aqui Vamos ver se por aqui eu encontro Analgésico Ô Pênis Gente, alguém me ajuda, por favor A achar alguma coisa decente Aqui Tá foda Caraca Ah, pior que assim Eu já achei medicamentos Eu achei uma porrada de coisa da hora Mas, tipo Nada que fosse suficiente pra eu, né Atender minhas necessidades Eita porra Zumbi demais, viado Caraca, viu Estou em momentos de tensão aqui, jovens Moments de tensão Bom, por aqui eu tinha visto que tinha loot, né Na verdade eu queria Ali, ali tem coisa Eu queria voltar naquela primeira Primeira parte ali que eu tava Aquela primeira vilarejinha ali Aqui tem item, ó Vamos ver o que tem aqui Tem um disquete E é madeira e mapa E o mapa eu já tenho Não preciso de mais mapa Vamos ver isso aqui O que é isso? Temos morfina Uniforme civil Vamos equipar esse uniforme Pegar ele, foda-se Vamos usar essa skin Ó, é da hora esse uniforme aqui Gostei Dropar a roupa do Rick O Rick é mais da hora, né Mas fora do Rick É que todo mundo vai ter o Rick Agora eu só Eu vou ser civil Beleza Eu peguei o burger Mas não era pra pegar o burger Eu quero a Coca-Cola A gente vai beber Porque Tá dropado no chão, certo? Ai, meu Deus do céu Socorro Socorro Sai Filha da puta Eu não consigo Socorro, gente Eu tô morrendo O zumbi me pegou Meu Deus do céu Eu estou sangrando muito Eu fui atacado Eu não sei se tem alguma coisa pra apertar Eu não sei, gente Socorro Socorro Ferrou Ferrou Ferrou, vou morrer Eu vou morrer Eu nem comecei a sério Eu já vou morrer já Puta merda Ah, mano Caraca Eu já comecei morrendo, viado Que merda Ó, mas agora eu comecei um pouco melhor, pô Comecei com mochila, pelo menos Eu tava sem mochila ali Cacete Ai, meu Deus Bom, pessoal Mas foi um começo, né? Foi um começo de série aí Meio conturbado Mas foi um começo A gente vai nadando ali Até a beirada da praia Ah, foi até que bacana Javi Isso é até que bacana Dit mapa Barra mapa Para ver o mapa com spawns Mas é em breve Ok Ah, velho Que merda Puta merda Cara, eu comecei naquela hora Sem mochila Mas com GPS Agora, pelo jeito Eu comecei com mochila Mas sem o GPS Fora que eu vou estar sem o mapa Assim, eu me fodi, né? Eu me fodi Eu rodei Eu rodei Mas tudo bem Vamos voltar aqui pra terra Vamos ver o que a gente spawnou agora Certo? Revolver Que eu já vou equipar Curativo e energético E a mochila Então eu posso carregar Nossa, que boa essa mochila Eu posso carregar 12 itens Nossa, nossa Que item bom Que bosta Tá Vamos Aqui é bom onde eu tô Puta, eu não faço ideia de onde eu tô Mas eu acho que eu tô ali Perto de Los Santos Se eu não tô enganado Eu tô numa dasquelas cidadinhas Que tem Ah, não, não Eu tô no parque Eu tô no parque Beleza Então eu tô em Los Santos, né? Tô sim Nas áreas nobres de Los Santos Ali eu já achei uma mochila Agora dessa vez eu dei sorte E eu acho que é uma hélice pack, hein? Oh, delícia Porra, agora eu peguei o melhor que tem Agora eu posso pegar até feijão Em latinha de soda Pra, por nenhum motivo Acabar morrendo de fome, né? Tem um zumbi ali embaixo Já Ah, dessa vez eu vou ter mais cuidado Pra lutear, viu, mano? Fiquei duas horas luteando o negócio lá E, 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 e bobiei Vamos ver Aqui tem itens, ó E tem itens bacanas, pelo jeito Ah, garrafa de gasolina vazia Eu vou pegar Porque se eu achar algum posto Eu abasteço ela Vamos correr Bora Agora o bagulho tá melhor, hein, jovens O único foda é que eu tô sem o GPS Não é foda-se, né? A gente se vira Por enquanto também Não adianta ter muito GPS E muito mapa Porque Eu não tô Eu não tô muito Tipo, ah, preciso chegar no lugar tal Preciso chegar no lugar X, Y, Z Whatever Vamos correr aqui pelo Pelo, pelo, pelo pier E ver se eu consigo lutear Mais alguma coisa Porque esse começo de lutear É muito embaçado, né, mano? Vamos Tinha um, tinha um Um lixão boqueteiro ali Sempre todo mundo tem aquele negócio Na escola Fala que é o lixo boqueteiro, né? Que é uns hipopótamos Os palhaços Na minha escola tinha uns palhaços Com a boca aberta, mano Era o palhaço boqueteiro A gente ficava zoando muito Mas ninguém enfiava o pinto naquela porra Quer dizer, eu espero que não, né? Não sei Criança é meio monga Às vezes sozinho alguém deve ter enfiado o pinto lá no lixo O moleque deve estar com o pinto caindo até hoje Mas enfim, né? Essas coisas acontecem Deixa eu ver se dá pra lutear isso aqui Não dá? Cara, ali, 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 ó Tem coisa aqui, ó Tem coisa aqui, jovens Tem mais uma hélice, pelo jeito? Vamos ver Tem uma roupa de civil Que eu vou pegar de novo Apesar de não ter dado muita sorte na primeira E um mapa, jovens Aí sim, beleza Deixa eu equipar a roupa de civil Certo? Usar a skin Vamos dropar a roupa de Rick Ok, virei uma menininha Legal Só peguei Só pra parecer que eu sou pró, né? Os caras vão olhar e falar Olha, não tá de Rick Tá Não é F10, é F11 Agora vamos ver onde eu tô Ih, como eu falei, ó Tô no pier ali de Los Santos Ok É Tá tranquilo Vai, vamos dar um rolê Tem alguns itens ali atrás daquela barraquinha ali Eu estou com o meu revólver Qualquer coisa Opa, tem bastante item aqui, pelo jeito E tem um zumbi vindo ali, ó Aqui tem burger, latinha e coca Vem, 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 zumbilesco Vem, 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 vem Pode vir Vamos esperar o passinho dele Já era Tchau Ok Foi necessário, galera Tem mais um mapa e um saco de hambúrgueres Eu não vou pegar nenhum nem outro Deixa eu lutear o cara Porque ele era militar Às vezes tem item Tem um médico ali Nada Puta que pariu Trovão pra você queira tiro Tá, tem mais zumbi aqui A gente vai correr Dane-se todos E vamos continuar aqui pela área da praia Antes de me enfiar no centro da cidade Que o centro vai ser com turbadeisha, brother Com turbadeisha Tem gente online? Tem Tem gente online E só o meu live time Que é 4 minutos Que é ridiculamente baixo Mas tudo bem Eu não vou pela praia não Eu vou ali pelo Por aquela cidadezinha ali Mano, isso aqui foi uma das partes Que eles recriaram Bem igual no GTA V Né, mano Eu lembro muito pouco Do GTA Sandras Joguei bastante Sandras Mas eu lembro Bem, bem, bem pouco Do mapa Assim, então É foda, né Bom, deixa eu já mandar aqui O tiro nesse zumbi Porque ele tá com um capacete Talvez seja alguma coisa Tem um policial aqui Nossa, tem muito, mano Zumbi dos caras não... Ai, 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 ai Puta merda, mano Ih, rapaz Não vai dar não, velho Tô chamando mais zumbi Cacete Vamos tentar acabar agora, né Já me ferrei Já Beleza, todos Ai, vamos ver se valeu a pena Esse aqui tem uma Assault Pack Ah, tá Aqui é uma mochila bosta Porque a minha é melhor Esse campeão aqui tem o quê? Tem que aparecer o botão de loot Aqui em cima dele, né Bosta nenhuma Ah, tá É que nem o Deizinho Como manda aqui Se eu clicar com o botão Eu não preciso apertar o J Eu posso só clicar com o... Com a roleta do mal Nossa, velho Eu matei uma porrada de zumbi A troco de bosta nenhuma Pior que olha meus tiros Agora eu tenho Sete balas Não, na verdade eu tenho oito, né Sete estão no coldre Ah, mas aqui tem uma Beleza Uma faca de caça E tem um feijãozinho Eu vou pegar também Pra já não sentir fome, né Jovens Vamos testar a faca Opa, apesar que ali tem coisa, hein O que é isso aqui Vamos ver o que eu posso ter aqui Latinha de sardinha Sinalizador E garrafa de gasolina vazia Ok Tem um zumbi Eita, tem dois zumbis Na minha direção Dar a volta por aqui E pular este muro Ok Tem uma bela despistada nos zumbis Por enquanto tá Tranquilation Opa Eu acho que eu recebi uma mensagem ali Do admin Depois eu vejo o que aconteceu Se foi pra todo mundo Ou se foi só pra mim Não sei, né Depois eu vejo Porque eu mandei uma mensagem Pros caras lá do servidor No facebook deles Pra ver se rola uma parceria Alguma coisa assim Pra ver se a gente traz mais gente Deixa aqui pra jogar Montar um clanzinho E tal Não é uma parada assim Bom Deixa eu ver o que tem aqui Tem um hambúrguer Tá valendo Vai ser você mesmo, moleque Deixa eu vir aqui por cima Bosta nenhuma Por aqui agora também Bosta nenhuma Tá, de boa Por enquanto nada, jovens Por enquanto Opa, tem aqui alguma coisa O que é isso aqui Tem guia no chão Não tem nada aqui no chão, caralho Ah, que foi onde eu peguei o hambúrguer, né Tá, o farol Será que tem alguma coisa no farol? Acho difícil Aqui é área VIP? Não Ali é área VIP, ó Área VIP é irado, mano Pra guardar carros, caralho, né Mas tudo bem Tem um farolete aqui louco Mas por enquanto Nada demais, jovens Pois é Bom, galera É o seguinte Esse aqui foi um primeiro episódio Caraca, se liga Tem dois faróis Tem um de pé e um caidão, mano Que loucura Deixa eu ver se tem drop aqui Lute Não, não tem nada Bom, pessoal Então é assim que a gente vai terminando Este primeiro episódio Da nossa, talvez, volta da série De Walking Dead Eu não sei se vocês gostam Não sei se vocês estão afim Eu realmente E cadê a faca? Olha que pé A faca? Vamos testar a faca antes, né Peraí, cadê a faca? A faca, a faca A faca de caça Equiparar a arma secundária Ok Tá, ela bate assim Ok Tá, vamos lá Ah, garoto Foi... Nossa Deu uma só no zumbi, velho Caraca, tio Foi uma só, mano Passei da peixeira, rapá Vamos testar em outra aqui Porque às vezes aquele zumbi ali Já tava meio carcomido, né E aí antes de terminar o vídeo A gente testa a faca Porra, se funcionar Eu tô feito, mano Porque aí Eu vou continuar Andando pra cima e pra baixo De facosa, né E aí eu vou juntando munição E os caralhos E tem cabuloso Vamos lá Tinha uns militares aqui Tinha um militar e um velhinho Aqui por aqui Eu vou ver se eu acho eles Pra matar eles Pra lutear direito Essa parte daqui, né Lembrando que eu tô com o mapa já Então eu posso escolher Pra onde eu vou No próximo episódio Olha o tanto de zumbi Que eu matei aqui, moleque Eu sou muito assassino de zumbi, né Fala sério Só os presuntoso aqui Tá Mas ali tem um shoppingzinho Por aqui tem bosta nenhuma Eu quero zumbis Zumbilescos Pra testar a faca melhor Bom, pessoal É o seguinte Eu estou quase entrando aqui O vídeo já ficou bem longo Aqui pra editar Vai dar um trabalhinho E eu espero que vocês tenham gostado De mais desse episódio Se você gostou Não esquece de avaliar Se você quiser que essa série continue Não esqueça de deixar nos comentários De ir lá no Twitter Me chamar e falar Pá ti, pelo amor de Deus Continua com a série Eu vou continuar Enquanto o GTA não travar Eu não vou instalar nenhum mod No San Andreas Só pra ficar com essa série Então eu provavelmente Não volto com a série de Samp Porque o Samp É... Porque são dois mods diferentes MTA e o Samp Eu até criei pastas diferentes Eu não sei Mas a princípio A série de MTA Walking Dead Eu acho que é bem legal É uma série que eu estava sentindo Falta de gravar E olha só quantos carros E ó O zumbi aqui que eu queria testar Ó, é uma só, velho É uma facada só, velho É uma facada só É tudo que eu preciso Achei uma LC Pack ali E tem alguns carros ali Aquele ali é carro de De admin, velho Deixa eu ver aqui Nada Nossa, mano Olha a facada, velho Caraca Tô muito apelão já Zumbi dificilmente vai ser problema Agora sim E vamos ver o que é isso aqui Né, Javes Eita porra Eu joguei o... Peraí, vamos ver J T Engine Roupa Deixa eu ver que roupa é essa Eu vou trocar de skin Nossa, que foda, velho Tá Deixa eu entrar no carro Vamos ver se ele funciona Ai, caralho O que que tá faltando nele? Como é que eu vejo? Ah... Ah, eu acho que eu tenho que apertar um botão Pra limpar o carro Pra ligar o carro, né? Ó o zumbi empurrando o carro Vai zumbi, me empurra Tá, eu acho que existe... Eita porra Entra pela janela Tá, eu tenho quase certeza que... Já era, tio Eu acho que precisava apertar algum botão Pra ligar o carro Eu não lembro, gente E agora? Ó, quando eu entre no carro Acho que aparece um comandinho Não aparece? Pessoal e J Pra abrir o menu Ó, tem mais roupa aqui Roupa de civil Garrafa de soda LCPack É, eu só precisava realmente lembrar Como é que liga o carro Que eu não ligo, mano É, não é G? Será? H? H é a buzina K também não é L Porra, eu não lembro, gente Que merda, né? Eita porra Um zumbizão aí atrás de mim Caraca, velho Que medo desse zumbi, velho Nossa, esse me deu muito medo Dá uma freia toda sangrenta Olha Olha, marginal ainda, bicho Toma Ai, errei Acertei Boa Tá Eu não lembro como é que ligo o carro E vou ficar sem lembrar Provavelmente Porque, na verdade Pelo que eu tô vendo Eles tem até gasolina Eles estão funcionando Ah, não Motor e pneu Tem algum botão pra Pra ligar R pra ligar o rádio Não, eu não quero o rádio Eu realmente não lembro Como é que ligo o carro Depois eu preciso lembrar Mas aparentemente Esses carros aqui também Nem estão funcionando Mas a gente conseguiu Trocar de skin de novo Ó, tem um caminhão por aqui Bom, pessoal É o seguinte Então, eu já falei Que ia acabar faz 4 minutos E, mano Eu não consigo parar Porque esse jogo é muito bom Enfim, galera Vamos terminando por aqui Mais esse vídeo Espero que tenham gostado Não esqueçam de avaliar Espero vocês também Numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu